Bom dia! Começando meu dia e meu vídeo aqui com vocês, diretamente da minha rotina da manhã, de cara lavada, porque né, depois que a gente sai do banho, depois que eu saio do banho, é a hora que eu costumo me maquiar, e hoje eu queria falar sobre isso com vocês. Na semana passada, eu comentei lá no meu Instagram o que tem acontecido comigo, que é uma coisa meio que inédita, eu nunca passei por isso, mas com certeza isso deve aos hormônios, né, dessa fase de estar amamentando, de gestação, enfim, tudo mais. Eu sempre fui muito vaidosa, gente, sempre gostei de me cuidar, eu amava passar horas no salão, e o que tá acontecendo é que eu estou com bastante desânimo e preguiça de me cuidar, sabe? Semana passada, eu me toquei, tinham três semanas que eu não fazia a unha, e eu fui no salão por obrigação mesmo, sabe? Aquela coisa de... eu tenho que ir, mas a gente não pode deixar a peteca cair, a gente não pode deixar os hormônios nos vencer, e eu queria gravar esse vídeo meio que de amiga mesmo, foi muito legal a interação que a gente teve lá no Instagram, de meninas compartilhando, que também estão passando por essa fase, porque nessa hora, gente, não tem jeito, nesse momento, quem mais depende da gente, acaba demandando muito do nosso tempo, e aí bate o cansaço, e claro, a gente vai se deixando pra depois. Mas uma coisa que eu sempre tive pra mim, que eu sempre defendi, é que nenhuma mãe, não estando bem com ela mesma, consegue cuidar bem do seu filho. Então, levanta a cabeça, não deixa o desânimo te vencer, e vamos embora. Vou me maquiar, que é o que eu faço todos os dias, né? Depois do banho, que é o que eu tento fazer todos os dias, e vou mostrar aqui pra vocês onde eu costumo guardar. Hoje, em especial também, muitas coisas que eu uso de maquiagem acabaram. Então, eu vou fazer umas comprinhas pelo delivery, já até pedi ontem pelo direct pra uma moça, e ela vai me entregar aqui em casa, e aí eu vou mostrar pra vocês os produtinhos novos que eu tô usando. Ah! Antes disso. Olha só o estado da minha bolsinha de maquiagem, como está, gente. Ontem eu finalmente resolvi lavar meu pincel de pó, porque é uma coisa que eu não tenho costume de fazer, que é lavar pincéis. Olha como está a bagunça aqui. E vou mostrar rapidinho os produtinhos que eu uso. Eu não sou muito focada com maquiagem, não, tá? Mas eu vou pelo preço. Isso aqui foi uma base que me indicaram na loja no dia que eu fui comprar, e eu resolvi testar. Mas não gostei muito, não. É base mousse. E vai a dica da Elisa. Antes de comprar um outro produto, use o seu até o final. Isso aqui é uma big dica de economia, viu, gente? Quando eu abrir isso aqui, acho que já tem umas duas semanas que eu tô usando esse produto assim, aberto. Então, fica a dica. Usar os produtinhos até o final. Eu tô precisando de corretivo, que o meu corretivo acabou. É esse aqui da Tracta. Eu vou pedir também. Rímel, eu gosto muito desse aqui. Mas o meu também já tá nos finalmentes. Isso aqui tá passando, nem tá fazendo tanto efeito. O pó, eu uso da Mary Kay. O blush, vocês estão vendo que eu uso cada coisa de uma marca. Eu não sou muito apegada, assim, a uma marca, não. O blush é da Bourjois. Uma marca muito bacana, que vendia numa loja que eu tinha parceria. Ai, se eu conseguir abrir, eu mostro pra vocês. Mas tá, é um blush normal. Ai, consegui. Blush. E o mais legal é esse iluminador aqui, que toda vez que eu uso, me perguntam. É da Make B, do Boticário. Ele é muito, muito bom mesmo. É um iluminadorzinho. Então, minha maquiagem se resume nisso. Quando eu passo sombra, olha só. Aquelas baratecas que a gente compra em... Aqui chama Feraguai, né? Mas a gente compra no centro da cidade. E é isso, gente. Eu uso esse potinho aqui, essa bolsinha da Tramato, pra guardar minha maquiagem. E ai, já que tô aqui, passada rápida. Esse negócio, eu já dei a dica lá no Instagram. É um baleiro, sabe? De pôr bala, gente, em boteco. Então, eu vi uma vez essa dica de usar no banheiro. E apesar de não ficar esteticamente. Mas é porque tá bagunçado também, né? Bonitinho, é muito prático. Ah, tem outra coisa aqui de maquiagem que eu deixo por aqui. Que isso aqui é aquele pó translúcido. Que eu passo pra, né? Pra tirar oleosidade e tudo mais. Tem uns batons aqui. Tá uma bagunça. Olha o que eu finalmente comprei. Meu anticoncepcional. Gente, eu tava... Tinha acabado e eu tava sem usar, né? Então, voltei a tomar o anticoncepcional que a médica passou. Pra essa fase de amamentação. E é isso. E é isso. E a gente mal começou. Já tem bebê nos solicitando. Deixa eu ver aqui o que Lisa tá querendo. O meu cabelo, eu costumo lavar ele todos os dias. Que ele é muito oleoso. Mas hoje, em especial, eu não lavei. Porque à tarde, eu vou fazer um tratamento nele. Vocês já devem ter reparado que eu estou ficando careca, né, gente? Olha só. Tô com muitas entradas por conta da amamentação. Se eu tivesse molhado ele aqui, se eu tivesse lavado ele, eu ia mostrar pra vocês o toco de cabelo que sai. Quando eu tô tomando banho, quando eu penteio ele, vai saindo assim que eu já tô perdendo muito cabelo. E aí, hoje, finalmente, eu arrumei um tempo pra cuidar dele. Vou fazer um tratamento com a Luciana, uma moça bem famosa que tem aqui em Feira de Santana. Muitas pessoas me indicaram ela e ela me ofereceu tratamento. E eu ficava, ó, só adiando, 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 adiando. Hoje, eu vou. Então, como lá, eu acredito que eu devo lavar o cabelo, né, e tudo mais, aí eu nem lavei. Deixei assim mesmo. E como eu vou gravar vídeo pra vocês, pra não aparecer com esse cabelo puro óleo, assim, ó. Deixa eu colocar mais aqui. Vou colocar a minha tiarinha. Eu adoro tiara pra esses dias que a gente não tá afim, sabe? De lavar cabelo, já dá uma amenizada. E tô pronta. Pra me animar ainda mais com maquiagem, olha só o que chegou por aqui, gente. Essa coleção de pincéis. Essa esponjinha que eu tava precisando muito. Cílios postiços que eu ainda vou conseguir colocar. Base. Ou base, não. O pó. A base, na verdade, que eu queria tava em falta e chega semana que vem. Esse corretivo da Tracta, que eu adoro. Isso aqui é um rímel. Só pela embalagem parece ser poderosíssimo, né? Uma paleta de blushes. E peraí, peraí. Uma bebezinha aqui, ó. Que levou um tombo pra frente. Ai, ai. Vou aproveitar e mostrar aqui meu lookzinho do dia. Eu vou gravar um vídeo pro IGTV, lá do Instagram, com os recebidos da semana. E essa blusinha, inclusive, é uma delas. Foi um presentinho, um mimo que eu ganhei da Pia. E, olha só, gente. Digam que o áudio dos vídeos estão melhores. A gente tá com a parafernália aqui nova. É parafernália? Parafar... Ah, não sei como fala. A gente tá com microfone agora. Por isso que a qualidade melhorou. Espero que tenha dado pra sentir aí. E é isso aí. Ainda tô descalço, porque trabalhar em casa tem dessas. Tchau, tchau, tchau. Gente, tô aqui com o Luciana Lago, famosíssima. Cuidadora dos cabelos. Lu, explica aqui o que tá acontecendo com essa mamãe. E o que a gente vai fazer. Como é que funciona esse tratamento. Para mamães que estão amamentando e estão aí pedindo socorro com essa queda de cabelo. Bem, gente, a Aninha tá no quinto mês do pós-parto e ela perdeu bastante cabelo nessa região frontal. Eu também, né, aconteceu isso comigo logo eu que cuido de cabelo. Achei que isso nunca fosse acontecer, mas infelizmente quase fiquei careca aqui na frente. E eu convidei a Aninha pra gente tá iniciando um tratamento. Aí, ó, gente, como tá uma compradinha. É. Pra gente começar a frear essa queda de cabelo. A gente vai iniciar agora uma esfoliação do pôr cabelo. E já vai partir pra um tratamento profundo direcionado pra questão da queda. E eu convidei ela pra tá vindo aqui pra mim pelo menos uma vez por semana, né? Pra gente... Vou me comprometer. É. E aí ela vai tá levando pra casa a manutenção dela. Porque a Aninha tá usando 3C mesmo, né? Que ninguém nos ouça. Então, a partir de hoje a gente vai dar um app nesse cabelo. E ela vai fazer o dever de casa dela. Pode deixar. E o mais importante é ela fazer o bebê de casa. Pode deixar, Lu. É isso aí. E o estúdio dela é lindo. Fica aqui no ícone. Já fiz até umas filmagens, viu? Antes de você chegar nesse estúdio maravilhoso. E, ó, tranquilíssima pra sua mãe. Você pode trazer os bebês. Né, filha? Ah! Pô, essa é uma cara muito linda. Cheguei em casa. Não tive coragem lá de terminar a gravação lá no estúdio de Luciana. Que começou a chegar alguns clientes. Mas, gente, olha só o kitzinho que ela me deu pra continuar cuidando dos meus cabelos. Tratando os meus cabelos em casa, né? Vocês não têm noção de como tá diferente. De como tá maravilhoso. Bom, gente. Acabei não conseguindo finalizar o vídeo ontem. Mas, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí do novo tratamento. Minhas makes novas. E não esquece de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!